É a corrida maluca, eu disse Por favor, os guris do BM e o Michelis Ah, o Michel lá fazendo a frente, ó Linha de frente, beleza Dale, vamos dale, temos tudo envolvido Passar ali, agora o TR Biluca vai ir TR Biluca O Júlio vai ir, vai com nós também Vamos fazer um comboio louco Os guris do GBN, né pai É os guris Certas viagens, certas histórias Beleza Esse cai, olha, tem tempo Aí é doido, com força Fez nós esperar, olha Acho que eu e o Michel esperar umas duas horas e meia Ali no sim, ali na vago, né Esperando esse viado É pra cavalo Tu é doido É, mas é massa, é massa Foda que ele tá levezinho Tá com 5 mil quilos em cima Aí eu e o Michel tem um pesado Nós que também nos olha Aí o caminhão dele vai que é uma loucura Ainda levezinho, olha Não tem pra combate Aí no final dá tudo certo Esse meu parabrisa Esse meu parabrisa tá uma derrota Eu tô quase desanimando de gravar Andando Olha o cai tá de iShift 540 aí, ó Série especial, edição limitada Ó, mãe, ficou massa Essa faixa Foda que o vermelho não Ah, cozinha, minha Foda que o vermelho não Não tem uma cor pra destacar E esse Michel, olha Essa carreta é tão demais É, eu achei que ele nem ia me passar E aí É os guris, pai É a galera da indóida Os guris do VM Os guris do GBN Todo mundo envolvendo É o Dix Minha pisadinha tá tendo Tem uma aí Juntamente o Boca E o Jaime O Caio, o Beluca lá O TR, por adiante Aí, por favor, agora um carro Um caminhão lá Ah, não, caminhão Caminhão azul lá na frente Ah, levamos tudo preso hoje Meu Deus Que loturagem Vamos ver se o Boca Passa pra eu fazer um videozinho dele Passa a boca Ah, levamos tudo Ah, leva muito ... É ... ... Dois, dois E aí o cabelo na boca e tem que dar uma olhada nessa minha carga de madeira e tá muito molenga É o TR Biluca, né? Passa Biluca, passa, passa Nesse julho, TR Bodinho, cara que dormiu dois dias, foi pra descarregar um pouco Foi pro hotelzinho dormindo lá, ali onde tá descarregando, dormiu dois dias de hoje Será que dorme, né? Aí ganhou de mim, né? Ai, não vai nada o carro, né? Não vai nada, não vai nada Meu Deus O patrão cria média, quer média, estamos fazendo média Ai, que mergulhoso Próxima etapa do caminhão vai ser trocar o para-brisa Não, não, não dá mais, não dá mais Ah, tem que falar com o Fábio Passa, mas vai, os caminhões do Milo 30 Meu caralho E ficou top Olha Olha que coisa mais linda Não vai, não vai, continua não indo Ah, beleza Pelo que coisa GT Ai, ai, ai Os coringos estão só por dari Não vão, tá Vamos amanhã, né? Falando do meu Meu caralho, meu Deus! Olha o vestido de moinha, vem lá. Vem de moinha, vem de moinha. Vem de bo... Vem de moinha. Vem de moinha. Vem de moinha, passa o de moinha. É o de moinha. É o de moinha do BBN, pai. É o mesmo, pai. É o mesmo, pai. De moinha, vim de braço. De moinha, tá de moinha. Deu, deu de fumar de pulante. Não me atrapalhou. Já me atrapalhou. O Juremi fechou, cara, tu acredita? Tu dá noção nisso, cara. O Juremi fechou. Ó, não foi, ó, não foi, não foi. Vapá, tá choca como sempre, não sabe. 10 minutos. Vem se 10 minutos vai conseguir passar, não é isso. Tá conseguindo. Tá pesado, né? Tá pesado, é ele, viu? Tá pesado. Tchau,estä. Basta a pesado, não é.. Eu não consigo passar esse baú Acho difícil E aí vem também Baú geralmente é da Leste R$170,00 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 E aí R$170,00 E aí fazExceler Bora Gormen É bom Salominha aqui é o famoso tirateima, o caminhão que é subidor, ele sobe de quinta reduzida Segui a 60 por hora, caminhão com subidor, o meu tá quarta reduzida, já vai baixar pra terceira reduzida, é só que eu liguei, não peraí, terceira reduzida Vai tá aqui uns 25 por hora por aí, por isso que não faz mega Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá